Você é um péssimo gênio! Eu te libertei e você não realizou o meu desejo como eu queria! Você não queria ter um lugar para ir sempre que estivesse se sentindo mal? Aí você me traz pro UPA! As pessoas vão pra lá quando estão se sentindo mal! Se não era o que você queria, então eu não entendi! Não era o que eu queria, não! E agora eu quero fazer outro pedido! Eu quero ser jogador de futebol do Flamengo! Já deu a cota, não tem como! Então eu vou te devolver pra caixa! Não, por favor! Então vai ter que atender meu pedido, senão eu coloco você dentro dessa caixa, Vou enterrar ela e vai lá saber quando alguém vai te libertar de novo! Mas se a OGB descobrir que eu atendi um pedido a mais, Eu posso ser exonerado do meu cargo de gênio! O que é a OGB? Ordem dos Gênios do Brasil! Que viagem é essa, véi? O que pode ser pior? Eles descobrirem que você atendeu um pedido a mais? Ou eles descobrirem que você atendeu um pedido errado E você ficar preso aqui por mais 10 mil anos? Tá bom, mas seja mais específico pra não reclamar depois! Qual é o seu desejo mesmo? Tá, eu quero ser jogador de futebol do Flamengo! Tem certeza? Sim! Depois não vale reclamar! Eu não vou reclamar, não tem como isso dar errado! Seu pedido é uma ordem! O que aconteceu? Eu virei um botão? Sim, mas não é qualquer botão! É um jogador do Flamengo em forma de botão! Ou seja, de um jogo de futebol de botão! Tchau! 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 Dê-ma-dê-ma